Nós estamos em um local onde dois alienígenas foram baleados e mortos pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais. Tira aí. Isso é um tiro de fuzil que pegou na cabeça, tá vendo? São meliantes que trocaram tiros hoje com a guarnição do Batalhão de Operações Policiais Especiais e vieram a óbito. Hoje, infelizmente, nós perdemos um subtenente nessa guerra urbana que vive o Rio de Janeiro. De manhã foi um confronto muito forte. Eles estão perdendo territórios, né? Então, tem que tentar tomar locais que, como a gente, eram de milícias e não tinham tráfico, né? Para poder explodir esse comércio aí deles, né? Aqui é um complexo que estava, digamos assim, abandonado. Então, eles viram aqui um território fértil para que eles pudessem galgar, né? Tomar esse território e implantar o tráfico de drogas da mesma forma que eles implantavam dos locais, né? Das comunidades que eles vieram. A gente tem uma janela baixa também, sob gripe. Me deu dois colegas feridos, mas sem gravidade. O senhor já perdeu algum? Perdeu hoje algum? Como é que fica essa guerra? Hoje eu perdi um, né? É um colega meu, apesar de não ser da minha unidade operacional, mas é um colega de farda, que morreu no combate direto à criminalidade. Tenho 25 anos já de serviço ativo e já perdi vários. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Quem é o dono do Sol? Boa noite. Proprietário do Sol. Agora o rapaz dele. O Didi e ele. Ali quem? O Didi. O familiar. Já tu não é o dono do Sol? Não, não é o dono do Sol. Ah, o dono é meu nome. Sim, o Sol. O Sol é de quem? Quem é o proprietário do Sol? O Sol é da festa do Sol. Sim, mas tem um dono, não tem? Não, o dono é quem presteu para o meu irmão. Da festa do Sol. Quem é o responsável do evento? Eu, eu. Eu sou a responsável. Eu sou a mãe do meu filho. Meu neto, que está fazendo 18 anos. Tem alguma coisa a dizer? Sim, tem sim. Tem o quê? Tem. O som está alto. Eu quero que você me explique o porquê alguém deu parte aqui. O som está alto, tchau. Tá, hoje é sábado. Hoje é sábado. Não é nem meia-noite, tá? A senhora já bebeu, não já? Não. A senhora já tomou uma cerveja mesmo, já? Eu estou bebendo. Mas o que acontece? Nós fazemos a nossa festa aqui, nunca aconteceu isso. Sim, eu vou. Nunca aconteceu. Eu vou ver se com o sargento ali. Mãe, já te me explicou isso. Que gerou uma... O som estava muito alto. Então pediram para aqueles bietes aqui, para baixar um pouco o som, porque está incomodando os vizinhos. Existe bem, cara. Não, mas não é. Existe bem. Espera aí. Pô, pai. Pô, pai. Dome o Jesus. Dome o Jesus. Pode falar, meu chefe. Meu nome é o... Tudo bem? O sistema medidor aí é 70% da altura. O sistema medidor pode medir. Não tem nada, mas eu posso providenciar isso. Pode providenciar, então a gente mede o quanto da altura que o senhor deseja. Se eu providenciar, se eu providenciar, entendeu? Eu vou pedir para aumentar o som do jeito que eu... Não, deixa eu terminar de falar. Pode falar. Deixa eu terminar de falar. Você estava falando e eu te escutei. Tá bom. Você está falando do medidor aí, não está? Eu vou providenciar o medidor. Preste atenção no que eu vou te falar. Olha só, a solução do problema aqui está na mão de vocês. Amém. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. Não, olha só. Deixa ele falar. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Deixa eu concluir o raciocínio, aí você fala. Você está falando de medidor, tá? Pois bem. Eu vou providenciar o medidor. Eu vou pedir para... Eu estou sendo testemunho. Eu vou pedir para aumentar do jeito que estava o som quando eu cheguei aqui. Se extrapolar, eu vou aprender o som. Amém. Certo? Amém. Ou é feito dessa forma. Preste atenção. Preste atenção. Eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. Entendeu? Ou a gente faz do jeito que você está falando. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar, cara. Porque o que é que eu vou dar? Olha só. Gerou uma denúncia. Certo? Nota-se, lógico. Está vendo a concatenização aqui? Vocês estão aí, entendeu? Fazendo uma festa aí. Beleza. Entendeu? Estou de bola. Só que o que acontece, meu querido? Pô. Vocês não sabem que o vizinho de vocês estão tão compromissados com alguma coisa amanhecida. Entendeu? Vocês estão aí, talvez aí, 90% aí do pessoal vai dormir, vai pra casa, vai dormir, vai curtir o domingão sem descompromisso. Certo? Vai acordar a hora que quer. Só que não é todo mundo, porque a gente disputa desse privilégio. Entendeu? Tem gente aí que de repente precisa acordar amanhã cedo e não é todo mundo que quer confraternizar com vocês. Entendeu? Então, o nosso direito começa quando termina com o outro dos outros. Certo? Você está falando de medidor aí? Presta atenção. Olha só. Então, deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar. Ou eu providencio o medidor, porque se constar, se constatar, eu vou fazer a apreensão do som. E vou autuar, e vou autuar, e vou autuar o dono do som e o dono do evento. Certo? Ou eu conto com a boa vontade de vocês, pra que vocês fiquem num ambiente tranquilo, sadio, num som, numa altura, que vocês vão curtir e não vão atrapalhar a vizinhança. Não vai ser nem 70%, vai ser 50%. Não, o que acontece? Olha só. Eu só estou falando de medidor aqui, porque ele começou a virar aí, de medidor aí, entendeu? A gente vai abaixar o som. Só que a gente já começa a ter uma ligação aí, já... A gente vai abaixar o som. Que vai estar legal. Beleza, beleza. Pode ficar sossegado. Para não ter o desprazer por a gente ter que voltar aqui. Não, não, com certeza. Pode ficar sossegado, porque aqui é só pessoas de caráter motivadas. Então, eu vou confiar em vocês aí. Estou revelando aqui. Estou impedido. Tá bom? Valeu. Valeu, valeu, grande. Obrigado aí, tá? Rapaziada. Situação complicada, né? Que a gente chega nessas ocorrências de 632, que existe já uma festa, festa de rua. E já existe já um consumo de bebida alcoólica. Um quer sempre falar um pouco mais alto que o outro. Mas eu conversei com o proprietário da casa aí, aniversário do filho dele. Ele se prontificou aí para deixar o som bem baixo aí, para não causar mais transtornos aí, não sei isso. Se o grande, aparentemente, em boa conduta, ele vai... Eu vou acreditar na condição dele, ele vai ajudar a gente aí. Temos dois suspeitos de roubo a transeunte, né? Tem uma senhora, próxima à área do batalhão, que ela relatou que tinha dois elementos, possivelmente armados, que levaram seus pertences. E nós estamos fazendo um PTR aí, juntamente com outras viaturas que já foram lançadas no rádio, para fazer o circo desses meliães. A gente vai levar para a delegacia, a vítima está lá para fazer o reconhecimento. A princípio, aí, os suspeitos. Porém, lá na delegacia que a gente vai avaliar o fato aí. Eu não tirei dinheiro nenhum do seu bolo. Eu só tirei o isqueiro e joguei no chão. Tanto que eu fiquei descorando no chão. R$ 80,00, 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 R$ 80,00. Dá vontade de fazer comer. Vamos conduzir, vamos. A acusação como essa dá... O dinheiro está no bolso dele lá. Ele acusando, o dinheiro continua no bolso dele. O dinheiro está aqui, tá? Não, não é? Não. Recolhe, recolhe essa perna aí. Recolhe a perna. Vamos embora, vamos. Eu estava saindo do meu trabalho, como de rotina, né? E fui até o... Caminhei até o ponto, com os caras, né? Meliantes, sei lá, australhas, vieram por trás de mim, me abordaram. Ficaram muito perto, dizendo que era um assalto, que era para mim não reagir, não gritar, não chamar a polícia, porque iam meter bala em mim. Já na mesma hora de atirar no meu relógio, pegando minha bolsa, carteira, sei lá, pegaram tudo. Eu realmente fiquei sem ação. E as pessoas que estavam em volta também ficaram sem ação. As que ficaram com medo de fazer alguma coisa. Fiquei muito nervosa na hora, mas logo de me levaram meu celular, eu pedi um celular emprestado, liguei com o 9-0. Como eu dei que era próximo do 12 Batalhão, aí ela falou que achava melhor que me caminhasse até lá. Aí eu fui e lá, por coincidência, quando eu estava lá na porta mesmo, falando com os caras que eu tinha sido assaltado, os caras passaram na frente. As características que a gente tinha se passaram. Aqui, ó, ele estava bem de correto. Ele estava com o boné, o casaco branco, o casaco branco que ele estava, que ele largou no chão, o boné branco. Cheio de roupa, eles devem estar mudando de roupa toda hora. Não, o casaco foi aquele de sabor, ele tirou o casaco e jogou no chão, eu recolhi lá, o casaco e o boné. O que ela falou, o boné é vermelho. O presidente é eles, porque pela estatura, mais ou menos a aparência, o perfil, que eu não olhei muito diretamente para a cara deles, eu falei, por favor, aqui dali, acho que os caras me assaltaram ali. Aí os caras, quando me mandaram espalhar, aí saíram correndo. Perderam. Beleza. Você já teve passagem, já? Oi? No 12? Já teve passagem? Já teve passagem? Oi? Nunca. Então, só para avisar os senhores, já foram reconhecidos, inclusive a carga lá, o produto. Aqui, ó. Isso aqui foi jogado no chão. Você viu arma na hora? Não vi, só o volume por dentro da camisa dele, que ele deixava bem evidência. Se eu fizesse alguma coisa, me mandaria bala. Eu não sei se poderia ser uma faca, uma arma, não deu para visualizar. Isso aqui é uma réplica de uma arma, né? É... Jogada no chão, quando eles empregaram fuga. Praticamente a mesma coisa. Inclusive, é o mesmo modelo da minha arma. Pistola calibre 40, o poder de parada dela é uma coisa absurda. Mas, às vezes, uma pessoa com uma caneta se ferram com o pescoço e te mata. Uma faca, um caco de vidro, você não precisa ter a certeza de que isso é uma arma. Porque, ao invés de uma agressão física, a gente tem mulher, o cara te neza, te derruba. Então, o mais correto é não reagir, né? Então, o que eu pensei mesmo foi chamar a polícia. Eu estou com a minha consciência limpa. Eu também. Minha consciência está limpa. A minha consciência está limpa também, cara. Nós estamos entrando aqui na comunidade de base Rápido Molhado, que é a extensão da UPP Jacarezinho, entendeu? Nós fomos acionados aqui por uma ocorrência de apreensão de máquinas de caça-níquel. Eles botam a máquina de flip, olha aqui. Não é. Não é o caça-níquel. A máquina de flip é despistar a gente. Tem um botão que eles apertam lá dentro e viram o caça-níquel, entendeu? Aqui já está no caça-níquel. Vamos trancar o local, vamos proceder com o dono do estabelecimento para a delegacia e solicitar a perícia para proceder ao local aqui, entendeu? Senhor, o mesmo? Eu não ganho esse obrigado de botar o negócio aqui. O pessoal te obriga? Eu não faço vontade. Eu sou obrigado a botar a máquina. Eu sou obrigado, senhor. Você é um de comunidade. Mas eles que levam o dinheiro embora, o senhor não ganha nada por isso? Não ganha nada. É um ganho deles. Depois que o PP veio para cá, o senhor acha que ficou melhor a... Não, está bom. Está dando contra o PP. O senhor já fazia o papel dele. Estou trabalhando direitinho aí. Não mexe com ninguém. Se ninguém mexer com ele, está tranquilo. Eu fiquei me liberando. Estamos tendo nada a ver com isso aí. Não sei se tem que conseguir comprar uma marca dessa. Aí tem bastante gente que quer jogar? A gente joga bastante. A gente jogou muito. Agora está devagar. A gente quer jogar. Aí você já joga? Aí o que o senhor tira daí, o senhor dá para alguém isso? O bicho é que leva. A gente leva. Fiz de semana e vem buscar ali, velho. Levadinha, vai. Corre para a caralhinha. As máquinas não foram levadas para 25 DP para fazer a apreensão das máquinas. Estão seguindo agora para uma ocorrência de fumaça em restaurante lá em Carapicuíba, na Avenida do P***. Está averiguando lá que pode ser aí um incêndio, né? Olha as cachorrasqueiras que estão ligadas. Vem com a gente aí dentro? Não sei o que vem agora, velho. Onde é a entrada aqui? Só essa? Não, vai lá embaixo. Tá, faz favor. Agora vamos aguardar o AB chegar. Está chegando aí com o material para poder entrar aí e ver o que realmente está acontecendo. Aparentemente, a chorrasqueira ficou ligada pelos informes aí. Vem aqui. Está bem, velho. Está um monte de gente ali. É isso aí, olha pela casa dele. É que o bombeiro está aqui, pô. Ele entra por lá. Ele vai virar chamar. Acho que é porque o pessoal viu a fumaça. Ele chaparou. É a chorrasqueira bafo. É a chorrasqueira bafo. É, 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 é tudo parente. O chorrasqueira bafo. Só que você arrumou ali, ó. O pessoal viu a pombaça ali, dá, pô. É a chorrasqueira. Tá certo, né, mano? Ninguém sabe, né? Que susto. Pelo menos tem alguém que se preocupa com nós, né, c******? Graças a Deus. A gente pôs fogo aqui, né? Porque amanhã a gente vai servir as carnes. E ela está dando a fumaça. Ela não costumou fumaciar tanto assim, mas hoje ela deu uma fumaça aí. Mas está tudo tranquilo, tudo em casa. Isso é novidade. Só uma averiguação aí. Está sendo estrelado pela equipe do Auto Bomba. E já estamos retornando aí para a base. Cuidado na próxima. A gente gostaria de pedir para o senhor, né, para ter um pouquinho mais de atenção. Cuidado porque a gente viu que não deu nenhum problema, graças a Deus, né? Mas as pessoas que passam na rola se assustam, né? E chamam a gente aí para atender. Não, pode deixar. Eu me comprometo aí. Eu vou por até menos carbom, menos fogo para levar mais ela mais tranquila. Não vai mais correr esse problema. Tá bom então, Fred. Então é uma boa noite, viu? Muito obrigado. Desculpa aí. E desculpa aí o trabalho que foi dado aí para vocês. Eu podia estar em outro lugar aí. Desculpa aí. Muito obrigado. Desculpa aí do topo do modelo. E se você quiser comer a melhor casa de Carapigui, vem aqui. Chegou um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. E segundo eles nos passaram, o motorista do caminhão perdeu o controle. Está nervoso e está quebrando tudo por um pedaço de madeira. Estamos chegando ao local da colisão. Ainda tenta me matar aqui, ó. Jogando o carro em cima de mim. Olha só, tá licença. Jogando o carro em cima de mim. Todos nós aqui somos um estúdio. Todos nós. Você quase me matou. Eu estava sentado ali. O motorista é ele, não sou eu não. Você viu o que ele se fez? Você quase que matou criança dentro do caralho. Você viu? Você viu? Eu passei com um dinâmico por ele. Ele sabe onde o ponto de ônibus tem olhar. Eu estava dentro desse ônibus. Esse assassino quase que matou um monte de criança. Ele pegou uma barra de ferro para matar o motorista. O motorista me sai do ponto de ônibus sem olhar retrovisor. E bate na minha lateral. Eu vim para cá pensando que era só um barrão. E a barra? A barra de ferro não tem. A cama. Quebrei o retrovisor dele só para ele ver a merda que ele fez. Que é inflamável. O senhor é testemunha. E outra coisa. Se eu não faço isso, todo mundo ia querer vir aqui me lixar aqui. Todo mundo ia querer vir me lixar. Porque eles não viram a merda que o motorista fez. Esse cano era de onde? Esse cano aqui é porque ao invés de estourar a mangueira, eu tenho que cortar ele. Corta aqui, encaixa a mangueira e amarra. Isso é ferramenta de trabalho. E como é que se deu a situação? Conforme eu saí, chegando lá na... Você estava na direita ou estava na esquerda? O caminhão estava de que lado? Na direita, o caminhão veio pela esquerda. Veio pela esquerda e como é que foi? Ele... Como eu sei que eu vou ficar no prejuízo se eu deixar pra lá, eu vim atrás dele. Parei aqui pra resolver a situação. Ele saiu com uma barra de ferro gigante ali, saiu quebrando o ônibus, dando porrada em tudo ali. Como eu desci, ele foi pra tentar me agredir. Voltei pra dentro do ônibus e fechei a porta. Aonde que ele quebrou? Vamos pra gente lá. Eu estava no segundo banco, só tinha um senhor que estava aí, que estava na minha frente. E as crianças no banco, com a senhora nos bancos à direita. Aí quando começou a quebrar os vidros, as crianças gritando, os vidros pulando em cima das crianças. É, é, porque ninguém viu a merda que o motorista faz. Eu estava lá. Aqui a posição que eu estava aqui, ó. Eu estava vendo um tanque aqui, ó. Eu estava lá. Um tanque de combustível. Eu estava aqui, ó. A posição que ele estava, jogou o ônibus no cima de mim aqui, ó. Se eu não corro pra trás do ônibus, ele me matava. Porque se eu fico aqui, ele ainda me matava. Por que que tacou a mão da buzina querendo entrar aqui? Eu tacei a mão da buzina porque ele estava saindo sem olhar retrovisor. Você aprende a dirigir e depois tu vem aqui, ó. Quer ver quantos anos eu sou profissional? Eu dirijo qualquer ônibus. Ele não sabe dirigir? Ele estava no ponto de um ônibus. Ele estava no ponto de um ônibus. Eu tenho 55 ônibus e não aprendeu. Você que está aprendendo. Eu não dirijo pra nenhuma você. Ele não serve pra dirigir caminhão. Pra mim, não serve, não. Porque, pô, tem criança. Ônibus cheio, sexta-feira, ele faz isso com ônibus? O ônibus cheio veio de bom sucesso. Parou no shopping, soltou e pegou o passageiro, o ônibus cheio. Várias pessoas em pé. Por que você falou que ele não tinha parado? Agora ele parou no shopping? Agora ele parou no shopping. Fala a verdade, rapaz. Agora, num momento como aparentemente não há feridos, é um acidente de trânsito normal onde vai ser feito um brate. E talvez vamos ter que acionar o bombeiro pelo vazamento que pode causar um mal maior aí. Uma explosão, alguma coisa, já vai ser providenciado o mais rápido possível pra não ter nenhum efeito negativo aí. Boa tarde, senhora. Tem algum problema com a senhora aí? Tem algum probleminha com a senhora aí? O que a gente pode ajudar a senhora? Aconselhar ela não me agredir mais. Oi? Aconselhar, filha, não me agredir mais. Mas ela... O que eu ouvi, senhora? Pode falar. Dá licença. Pode entrar? Pode entrar, por favor. A casa é de quem? Da senhora? A casa é minha. Da senhora? É minha. Então, dá licença. Pode entrar, por favor. Quer sair fora. O que é que houve? Será que é que leve pra delegacia? Me agredir. Será que quer conduzir? É outra pessoa que saiu, não é? Dá licença. Pode entrar. É outra pessoa que saiu, não é? O que é que houve aí, senhora? Foi hoje isso, alguma coisa? Hoje ou não? Ontem. Ontem. Trouxe tudo a identificada. Hoje também. Vem aqui conversar com eles. A senhora quer conduzir a delegacia ou quer que só oriente a sua filha? Vem. Acho melhor, né? Eu quero que impeça ela, porque ela quer ter uma casa em Nova Iguaçu, com todo o conforto que eu dei. Uma casa com tudo em Nova Iguaçu. Em vez dela ficar na casa, ela fica aqui me perturbando. Olha só, eu conversei com a senhora, sua mãe, aqui. Ela falou que você tem uma casa que a senhora reside em outro local, em Nova Iguaçu, não é isso? É Nova Iguaçu? Eu já fui até agora na CEDAI, porque eu preciso fazer a segunda via, é de dezembro, entendeu? Eu preciso fazer a segunda via, eu não consegui fazer a segunda via. Então deixa eu explicar a senhora, ela é sua mãe, ela... Eu tenho pago as contas lá em Nova Iguaçu. Tá bom, então a gente esquece, independente da casa em Nova Iguaçu, a sua mãe, ela não quer ser conduzida para a delegacia com você. Vocês vão ficar em paz hoje, para que a gente não volte aqui e ter que conduzir todo mundo para a delegacia, tá bom assim? Melhor. Tá bom? Tá bom, tá bom. O que você acha que elas... que vocês se desempenham assim? Ela fica nervosa porque ela esteve internada no pneu, ou seja, no hospital de maluco, ali no Botafogo. Ela tá... entendeu? Eu sou de sofreria. Você vai tomar remédio? Eu tomo remédio consensuado. Você gosta de morar com a sua mãe? Gosto. Você falou que quer ir com ela, né? Não. Porque eu não fico... é... Eu já vou puxar meu cabelo toda hora. Ah, você vai... O que mais que ela vai fazer? Ah, só puxar meu cabelo, só. Frequente a discussão? É... Você vai trabalhar com vocês? Não é possível. Porque ela... Ela comigo é tranquila. Ontem, por exemplo, meu filho está lá... O problema são os dois, meu Deus. O poder. Gente, fica na paz aí, tá? Porque a coisa está na disposição de vocês. Pode ficar com Deus aí. Desculpa. Nada. Boa tarde aí pra vocês. Tchau, tchau. 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 O que é isso?